Está lá o Vander, Viana, Morrinho de Viana, Ventinho Filé, virou. Hoje o dia promete, porque hoje quem está no controle do dia, do vento, do sol, da térmica é Deus. E é por isso que nós estamos aqui, queridos, usufruindo dessa maravilha de voo, que é o voo livre. Isso é muito prazeroso. Deus no controle, tudo vai bem. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau.